Ninguém pode chamar Michel Temer de golpista, picareta, quadrileiro e entreguista. Ele disse que não vai tolerar. Abre aspas. Temer diz que faz não só um bom governo, mas um dos melhores que o país já teve. Fecha aspas. Aí fiquei preocupado. Pois, se segundo a imprensa o problema de Michel Temer era no pinto, parece que o problema subiu para a cabeça. Temer tem alguma razão. Pois na ótica do entreguismo, da corrupção, do ataque ao patrimônio público e aos direitos dos trabalhadores, ele tem sido o mais competente. Temer, mesmo já sendo denunciado por três vezes, continua tirando essa onda. Porque a nossa justiça só funciona para favorecer os golpistas. Como o FHC, que foi delatado várias vezes em corrupção na Petrobras, e ainda ser proprietário de apartamento de luxo em Paris, em Nova York, e fazenda no Brasil com o aeroporto, e não ser suficiente para sofrer qualquer investigação. Entretanto, o Lula está em apuros. Simplesmente por pensar em comprar um triplex em Guarujá, e porque frequentava um sítio em Atibaia. E agora, tudo coisa de pobre. Para a nossa justiça, só preto, pobre e prostituta vão para a cadeia. E agora também o quarto P, petista. Veja o Michel Temer. Continua livre, leve e solto, e ainda ameaçador. E não é sequer incomodado. Mesmo depois de intermediar a aprovação de uma lei que isenta em um trilhão de impostos às petroleiras. E a mais beneficiada é a Shell. Temer, que não quer ser chamado de larápio, mas em seu governo foi autorizado um perdão da dívida de 25 bilhões de reais ao Itaú, e ao Santander de 338 milhões. E os bombeiros, os professores, os policiais com salário atrasado. Pode! Também, o tucano presidente da Petrobras, Pedro Lalao Parente, que foi indicado pelo golpista Michel Temer, permanece em colome no seu feirão na Petrobras. mesmo depois de vender, sem licitação, o campo de carcará do pré-sal, ao valor de um refrigerante, o barril de petróleo, vendendo a petroquímica de Suorrapi, ao valor de cinco dias de faturamento, e ainda fechar acordo ilegal e imoral de 10 bilhões de reais com os acionistas americanos. E Pedro Lalao é réu desde 2001 em venda ilegal de ativos, quando já dava rombo de cinco bilhões de reais na Petrobras. A Lava Jato, chefiada por Sérgio Moro, pediu cinco milhões de dólares por fora para conceder prisão doméstica ao advogado Tacla Duran e perdão da multa de 10 milhões de dólares da Odebrecht. Mesmo com provas, perícias, a justiça finge que não vê. Lula está em apuros, porque é acusado sem provas de crime conhecido como os dos 4P. Mas Michel Temer, Pedro Lalao Parente, Juiz Sérgio Moro, são acusados de crimes do chamado colarinho branco. Mas esses crimes nunca são punidos no Brasil. Fica aí, alerta a sociedade. Chamar Michel Temer de golpista, picareta, quadrilheiro, entreguista, nunca mais! Rio de Janeiro, 14 de março de 2018, eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB RJ 75300, ex-presidente do Sindipeto RJ, ex-presidente, ex-diretor do Diese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP. E também autor do livro, A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. A Outra Face, de Sérgio Moro. A Outra Face, de Sérgio Moro. A Outra Face. A Outra Face. Próximo dia